Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vês? Será que eu vou merecer? Aleluia! Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, o vento balançou meu barco Lembro que estás com alguém Na prova do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso te amar Eu acredito Eu não vou não praiar Só porque estás comigo Eu posso te amar Já tenho fé pra desforçar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Só porque estás com alguém Eu sei que não estou só Só porque estás com alguém Só porque estás com alguém Eu posso te amar Só porque estás com alguém Eu posso te amar Quem é esse que até o meu mar me oferece Quem é rei, se me oferem, pra que já acontecem Jesus, esse povo vai obviar Jesus, o céu interno se pronta a te adorar Jesus, o céu interno se pronta a te adorar Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz Eu posso amar, eu acredito que eu não vou mal tragar Só porque estás comigo, eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar, eu posso clamar Eu acredito que eu não vou mal tragar Só porque estás comigo, eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar